Conecturno Um certo dia Que o fado quis cantar Era muito grande a mágoa Que tinha na minha voz Que eu saltei fora da água E aqui estou para todos vocês Não quero de Natura agarrar Nem viver entre os gurais Eu prefiro estar na terra Vivendo entre os mortais Eu quero aumentar Toda a vida para amar Pois por isso Vou nacer Serei a fora do mar Toda a vida 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 O que é isso?